Olha o Tio Ruligo na TTR, o Tio Ruligo motoqueiro maluco, o corno de louco. Vê que vai subir o morro aqui na TTR. Ô Wilson, acho que vai subir aí Wilson. Ih, tirae! Chega pra cá em cima, chega pra cá. Não, tem que vir embalado, achar uma segunda e acelera. Vai lá de novo. Agora vai pro YouTube. Vai pro YouTube.